Alô pessoal, trazendo para vocês mais informações importantes aqui para que todos se preparem, nossas visões ou sonhos, como preferir, não são predestinações, mas a gente traz algumas informações importantes para vocês aí, para quem tem familiares, quem tem conhecidos, pode alertar para esses problemas que a gente vai colocando. E se acontecer, já estão preparados, se não, também estão preparados para uma data futura que pode acontecer esses fatos aí. Então hoje nós vamos falar sobre a Colômbia. Colômbia seca severa, chuvas devastadoras, impossível queda de avião. Visão futura, sonhos não são predestinações. Chega a ser deprimente o panorama que se pode observar hoje nos hectares destinados ao cultivo de café e a produção pecuária em Huila, na Colômbia, e de outras regiões na Colômbia também. Ainda que um balanço oficial do impacto do fenômeno El Nino, na agricultura e na pecuária, que começará a gerar a partir de agosto de 2017 até 2025, preste bem atenção na data, hein? Representantes desses setores devem ter muita atenção, que sem dúvida as afecções são muito graves, não somente ambientais, mas também econômicas, pois os pequenos produtores serão os mais afetados. É aqueles produtores que vai lá e financia suas agriculturas e o seu plantio, né? E depois fica com financiamento e acaba tendo prejuízo na agricultura e não consegue se recuperar. Obviamente que alguns setores dão apoio, né? O Ministério da Agricultura, mas nem sempre recupera a perda total desses agricultores, pequenos agricultores. É uma pena. Chuvas severas em várias regiões da Colômbia. Deslizamentos temporais vendavais vão atingir Mocoa e várias regiões do sul da Colômbia, deixando milhares de vítimas entre 6 de agosto de 2017 a 16 de dezembro de 2017. Preste atenção na data, por favor. Podendo ficar pior nos anos seguintes, 2018 a 2030. As fortes chuvas também vão atingir a capital do departamento de Puto Maio, que fica na fronteira com Equador e Peru, e ao redor de 300 quilômetros da capital. A tempestade também provocará o transbordamento dos rios Mulato e São Cuiaco. O estrago será crescente e as autoridades deverão tomar atitudes para proteger a população afetada em um futuro próximo. Lembrando que já começou as enchentes, já foram anunciadas as previsões de maio, e o país está sofrendo com essas questões. Não é apenas o El Nino, mas também El Hombre. El Hombre é o principal fator desses desastres, né? Infelizmente. Juscelino Luz escreveu suas mensagens espirituais para a autoridade da Colômbia, onde coloca aqui a carta e a resposta das autoridades. Se não conseguir ver, se você não conseguir ver a carta e a resposta, e também a carta nesse vídeo, é só entrar no site www.juscelinoluz.com.br. Para aquele que fala em português, é essa daí. Também tem outra da língua portuguesa, é o www.juscelinodaluz.com.br. Para quem fala inglês, é o www.juscelinoluz.com. E se você fala alemão, www.juscelinodaluz.de. Também tem o site chinês, japonês, para vocês consultarem. Mas, veja bem, nós teremos também possível queda de um avião de grande porte. Haveremos de ter um possível acidente aéreo que poderá acontecer em 28 de julho de 2020. Não está tão longe assim, são três anos. Um avião que decolará do aeroporto de Medellín, Colômbia, para o aeroporto de Viro Viro, na Bolívia. Podendo vitimar passageiros e tripulação, todos. Portanto, nesse dia fatídico, pedimos à empresa que faça a manutenção da aeronave. E não decole o avião naquele horário apenas, para evitar essa catástrofe. É um pedido que a gente faz à empresa aérea envolvida, que já foi avisada por nós. O nosso grande papel é social e espiritual, no sentido de proteger as pessoas cujas estarão envolvidas nesses possíveis eventos futuros. Essa é uma questão que a gente sempre vem colocando, né? Tem aqueles que acreditam ou não. Nós não estamos pedindo aqui para a pessoa acreditar ou não, mas a gente faz as nossas previsões e mandamos para as autoridades competentes que podem fazer algo. Algumas vezes, algumas vezes, não divulgamos precocemente por questões espirituais e por questões jurídicas. Tem muita gente aí que fica questionando, ah, porque não divulgou antes. Não é porque não divulgou antes. Tem coisa que a gente não pode divulgar antes. Por questões jurídicas e por questões espirituais. A gente segue um ordenamento tanto jurídico quanto espiritual. Então, fique tranquilo que todas as informações que a gente puder divulgar antecipadamente, ou faremos, né? Aqui, nós não divulgamos coisas que não existentes. Então, todas as cartas são controladas, tem resposta, como essa. Aqueles que falam, ah, mas essa coisa não tem carta. Tem sim, está lá na internet, está lá divulgado. Vai lá no site www.juscelinoluz.com.br E faça assinatura conosco aqui, nos acompanhe aqui no nosso site e no nosso canal do YouTube, que você vai ficar sabendo de muitas informações. E eu peço que Deus proteja essas pessoas, os colombianos ou outros que estarão envolvidos nesse problema. E que Deus abençoe todas as famílias do mundo. E vocês também que nos acompanham aqui, todas as nossas publicações. Fico feliz por tê-los aqui e por também divulgar esse trabalho nosso. Procurem passar para os seus amigos, colegas, vizinhos, inimigos, todos esses conteúdos que são muito importantes para que as pessoas possam se precaver de um problema futuro. Que Deus abençoe a todos.